Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de infinita graça e eterna misericórdia, nesta manhã, meu Pai, de segunda-feira, nós queremos, meu Pai, entrarmos na Tua presença, Papai. Ó Deus de poder, tem de misericórdia de nós, nós cramamos, meu Pai, anelamos, meu Pai, pela Tua vinda, nós cramamos, meu Pai, pelo Teu retorno, Papai. Jesus, tem de misericórdia, meu Pai, a Tua igreja está cramando pelo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Pai, tem de misericórdia de nós, nos ajude, Papai. Nós cramamos pelo Teu retorno, nós cramamos pela nossa reunião com o Senhor. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, meu Pai. Vem, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, vem nos buscar deste Egito, venha retirar a Tua igreja deste Egito terrível, Senhor. Nós cramamos, meu Pai, vem, Jesus, Maranata, tem de misericórdia de nós, Pai, fortaleça a fé daqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, tristes, abatidos. Pai, nós necessitamos da Tua misericórdia, nós cramamos pelo Teu retorno, Papai. Tem de misericórdia, retorne, Jesus. Pai, visite aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas, abençoe, meu Pai, as autoridades desta nação, deste país, abençoe. Tem de misericórdia de nós, Papai. Ó, Santo de Israel, abençoe esta nação, este país, repreenda este espírito de contenda, de desavença. Repreenda, meu Pai, tem de misericórdia. Nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, que o Senhor venha abençoar cada irmão, que o Senhor venha multiplicar para cada um dos Teus filhos. Tu salvas e conheces a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai. Visite, meu Pai, dá vitória ao Teu povo. Tem de misericórdia de nós, Papai. Abençoe, meu Pai. Abençoe os irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, o canal Lideni Peixoto, o canal João Peixoto. Pai, abençoe cada um, meu Pai. Dá vitória aos Teus filhos, meu Pai. O Senhor está no controle e no comando de todas as coisas, meu Pai. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.